Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou Diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro sou se frágil me sentir Que não eu só sou pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em ti Diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro sou se frágil me sentir Que não eu só sou pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos teus pés A mais ninguém A mais ninguém Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também Eu creio sim Diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro sou se frágil me sentir Eu creio sim Que não é consor Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim 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 Obrigado.